Olá! Decidi vir aqui num novo vídeo lixar junto com vocês a caixa que nós passamos uma demão de PVA, tá? Lembrando que primeiro ela tem que tá bem sequinha, você pode acelerar a secagem com soprador ou secador, ou deixar secar naturalmente. Nós aqui usamos uma demão de PVA pra dizer pra aqueles que não tem com uma laca indiana ainda, que não tem base acrílica, como podem fazer, tá bom? Então, uma demão de PVA seca bem. E aí, então, vamos com a lixa. Vou apresentar pra vocês hoje, olha, gente, essa daqui tem dois tamanhos da grid, ó. Essa eu coloco dois dedos, tem uma outra que é pra peças maiores, a gente coloca os quatro dedos dentro aqui. E aqui, olha, a grid tem esse velcro, ó, na lixa aí aqui, e aí tem todas as gramaturas de lixa que você quiser. Aqui eu tô colocando a 220, olha, tá? Então, é muito prático, por quê? Porque você vai movimentar e a lixa não vai esquentar a sua mão, né? Uma lixa comprada em material de construção, que não é própria pra artesanato, quando você lixa, você sempre esquentar a mão. Não precisa fazer força, tá? É só o movimento de vai e vem, ó. Fiz o movimento de vai e vem, vou pegar meu paninho aqui, ó. Passo a mão pra ver se tá bem... Aqui ela tá bem lisinha. Mas lembra que eu falei que essa caixa é arredondada? Quando a caixa é arredondada, o que que eu faço? Eu tô lixando esse lado, ó. Quando chego aqui na borda, eu vou fazendo, ó, vou inclinando aos poucos, ó, até ela ficar reta pro outro lado, ó. Por quê? Porque aí garanto que essa minha borda fica bem lisinha, tá? Vou lixar aqui e o outro lado também. Então, gente, muito boa essa ferramenta, tá? Vocês encontram no site da GRID, www.gridbrasil.com.br, na guia artesanato. Ó, lixo. Aqui já tá bem lisinha, agora eu vou fazer essa daqui. Então, eu começo desse lado aqui, ó, e vou fazendo a inclinação aos poucos, ó. Não precisa fazer força, é só o movimento de vai e vem. E agora eu vou pro outro lado. Passo o paninho pra tirar o pó. Pronto, ó, minha caixa está lisinha. Agora falta esta ponta aqui e a outra. Enfio o dedo aqui de novo. Mesmo processo, ó. No sentido em que eu pintei o lixo. Agora eu tenho que fazer essa beiradinha, ó. Mesma coisa, ó. Vou até ir pro outro lado. Bem lisinha, tá vendo? Agora, mais uma ponta. Isso, então, foi por fora, tá? Tá todinha lisa. Bom, eu vou trabalhar agora por dentro a caixa. Quando eu vou trabalhar a caixa por dentro, eu posso usar esse taco que eu já mostrei aqui no outro vídeo. Também vem com velcro, né? E você troca, coloca a gramatura de lixa que você quiser. Tem que trocar a minha que já tá velhinha aqui. Olha, vocês viram que eu já usei bastante e a lixa tá perfeita, gente. Essas lixas da grid duram muito. Não vou mostrar agora com essa lixa pra poder mostrar pra vocês. Não vou usar essa por dentro, né? Vou pegar um pedaço de uma lixa. Ela vem um quadrado grande. Eu rasgo em quatro. Pra mostrar pra vocês como se lixa com uma lixa comum. Embora a minha não seja comum, porque a lixa da grid tem essa espuminha do outro lado, tá? Outra coisa. A lixa da grid, ela acumula o pó. Vocês viram que o pó não voou. O pó ficava na caixa. Eu passava o paninho, ó lá. E tirava o pó com o paninho. As demais lixas que vocês compram, no momento que vocês estão lixando, o pó começa a esparramar, tá? Então, essa lixa da grid tem mais essa vantagem. Bom, aí eu passo o mesmo cuidado que eu tive aqui nessas quinas. Assim, aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Aqui também eu venho, ó. Nessas quinas e faço o mesmo que eu fiz aqui, ó. Já tinha até esquecido. Ó. E aqui. Agora, isso que eu fiz aqui nessas quinas, eu vou fazer aqui nessa borda. Eu não lixo só aqui em cima, ó. Eu não faço só isso aqui. Eu tenho que vir aqui nessa borda de fora e na borda interna também, ó. Então, eu vou, ó. E vou inclinando aos poucos, ó. Tá? Aí, eu passo a espuminha que ela tira o pozinho. Tá? Então, aí, ó. Fica lisinho. Você passa o dedo, não machuca seu dedo. Vou fazer isso em todas as bordas pra depois lixar dentro. Ó. Começa aqui. Vou indo e venho pra dentro, ó. Aí, passa a espuminha pra tirar o pó. Facinho, gente. Isso você faz com uma lixa comum. Se não tiver espuminha, você vem com o paninho pra tirar o pó, tá? Ok? Vamos pro último canto. Tá? E continuamos, ó. Aí, vem com a espuminha, tirei. Tá? Então, aqui, ó. Tá tudo lisinho. Cuida sempre esse cantinho pra ver se pegou também o lixo, tá? Agora, vamos por dentro. Como que é o lixo por dentro? Tem o taco, aquele pontual que eu mostrei, que é excelente. Mas, eu vou mostrar com... Supondo-se que isso aqui é uma lixa comum. Daquilo de lixa não é comum. Ó. Encosta lá, ó. De ponta a ponta. Tira o pozinho. Aqui, no caso... Olha lá, como o pó fica grudado aqui. Gente, não sei se vocês conseguem ver, ó. Ó. Vou derrubar ele. Olha lá. O meu braço ficou na frente, vocês não viram. Do outro lado, eu mostro. Ó. Tá? Ó. Então, é facinho, ó. Movimento. Até bater nos cantos mesmo. Aí, vou pegar o pó. Agora, deixa eu reunir o pó. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês o pó aqui, ó. Vou empurrar mais pra lá. Olha só. Não sei se vocês conseguem ver o pó aqui, ó, acumulado. Vou jogá-lo, ó. Ó lá. Vocês viram ele caindo, tá vendo? Então, a lixa da gris tem essa vantagem, que ela não levanta pó. Quem tem problema de alergia, é super recomendo, viu? E aqui, ó. Agora, o fundo. Você tem que chegar com o canto da lixa lá. Por isso que esse taco é bom, porque ele tem essa ponta, então ele chega bem no canto da caixa. Se você não tiver, você deixa bem quadradinha a ponta, né? Da lixa. Vai lá no cantinho, ó. E aí, vocês vai, ó. Dá mais trabalho com a lixa comum, até com aquele taco. Lixei até a metade, viro, vou a outra metade. E aí, é só tirar o pó. Feito.